Já de volta com o quinto e último bloco do Estúdio Sachi, fomos contemplados com uma chuva torrencial. No estúdio, como é todo de vidro, a gente pode acompanhar muito de perto, parece que a gente está sentindo a chuva. Mas está um tempo livre. Começou com um tempo de sol, depois começou a ficar mais nublado, mas a gente precisa agradecer a natureza, os ventos que trazem essa chuva para a gente. E a Paula exerce tanto calor humano aqui que eu não fico desconfortável aqui no estúdio, não. Era para estar friozinho, mas é tanto calor humano que eu estou aqui totalmente super à vontade com você. Hoje você e depois a gente conversa, fala depois do programa. E olha, Paula, no dia 2 de outubro, Porto Velho completa 102 anos de fundação. E para contar um pouco da história dessa cidade centenária, quase que eu saio porque é nervosa. Nessa cidade centenária, a partir de hoje vamos receber uma série de duas reportagens com o tema Porto Velho, 102 anos. Um encontro com o velho e o novo. Porto Velho Uma cidade marcada pela história, que no dia 2 de outubro completa 102 anos de criação. Tornado o município do Amazonas em 2 de outubro de 1914, durante a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Segundo a história, o nome Porto Velho foi dado devido a um antigo porto que existia na região em frente, a rochedos da cachoeira de Santo Antônio, que era utilizado por embarcações militares. No século XIX, pessoas de várias partes do mundo vieram para esse pedaço da Amazônia, em busca de emprego e uma vida melhor. Aqui construíram seus sonhos e famílias. Mas também muitos perderam a vida devido às doenças tropicais daquela época. Há quem diga que a cada um desses dormentes dos trilhos, representa a vida de um operário que participou da construção da ferrovia. E a história da criação de Porto Velho cruza com esses trilhos. Foi iniciado com um povoado, em razão da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em 1907. Mas o povoado cresceu e se desenvolveu, ocasionando a criação do município de Porto Velho, no dia 2 de outubro. Data significativa para a história de Rondônia. No ano seguinte, em 1915, foi instalado o município. E as locomotivas eram usadas para transportar a produção de borracha que vinha de Guajará, Mirim e da Bolívia. De lá, eram trazidas para Porto Velho e daqui, seguiam para a Europa e Estados Unidos. Porto Velho era uma cidade de muito valor, de muita produção e de muita harmonia também. Então, para criar a Rondônia, Porto Velho, a responsabilidade primeira foi da cidade de ferro, madeira e moré. Então, que liga Porto Velho e Guajará, Mirim, levando o produto de Porto Velho e Guajará, Mirim e de volta, e o retorno trazendo a borracha. Produto elástico, castanha, sova, pérez silvestre e outros materiais que eram produzidos na Bolívia e no Brasil com destino a Belém do Pará. A família de Lorde Jesus Brau era uma das muitas que migraram para a região. Ele nasceu em Porto Velho e viu o desenvolvimento do município. Diz que desde menino já sonhava em seguir os passos do pai e hoje ele é responsável pela estação. Ficou eu e minha mãe, eu vim para cá, para Porto Velho, morando ali no bairro do Tremo, com minha avó, que era uma das primeiras partilhas que tinha aqui na época. Eu fui crescendo no meio dessa ferrovia aqui até eu até por aqui, tomando conta. E hoje toma conta? Toma conta, filho. Assim como a Estrada de Ferro, a Capela de Santo Antônio também fez parte da criação do município. A capela foi oficialmente inaugurada em 1913 e edificada no alto de um morro, sendo a primeira capela construída em uma área que hoje pertence à Rondônia. Nós somos a primeira igreja de Porto Velho, dessa região de Porto Velho, de toda a região. Então, para nós é uma honra muito grande a gente ter participação nessa pequena capela. Antes, idealizada como representação do poder econômico da época. Hoje, significa o sonho de muitos, que adorariam ver as locomotivas na ativa novamente. Queremos desenvolvimento. Nós queremos ver essa locomotiva funcionando daqui a Santo Antônio, levando e trazendo os passageiros como era antigamente. Então, tem condições? Tem. Só falta a boa vontade do nosso governante. No dia 2 de outubro de 2014, era para que o trem viesse funcionando até aqui em Santo Antônio. E isso foi o que foi combinado durante a compensação. E nós não vimos essa oportunidade acontecer. Nós estamos esperando. Agora, aqui é a minha vida. Eu só saio daqui quando eu morrer, meu filho. Eu não tenho para onde ir mais. Eu estou velho. Aqui foi onde eu nasci. E aqui é onde eu estou convivendo. Até hoje, meus colegas aí. Eu pretendo ver isso ainda eu morrer, ver isso aqui. Deixar como eu... Eu principei na minha infância, né? Bater mesmo nessa reduta, ter esse caminho aqui até a Cachorra de Santo Antônio. Essa é a matéria. Porto Velho é uma cidade que eu não conheço, mas eu quero já deixar aqui os parabéns para todos os portuguelenses que completaram em 102 anos. Um grande beijo para todos vocês. Nós vamos agora encerrando por aqui o Estudio Sate. Mas lembrando que amanhã tem programa também às 10 horas. Amanhã já é sexta e vim aproveitar a sexta com a gente. E muita coisa boa. Até lá. Tchau.